Pina Verde, gente, um carro invadiu uma casa depois que o motorista desviou de outro veículo. O automóvel quase entrou no cômodo da residência. O Júnior tem as informações, vai passar pra gente? Júnior de Deus, que flagrante, hein, Júnior? Pois é, o acidente foi registrado por câmeras de segurança. Vocês vão perceber aí no vídeo que tem primeiro um carro branco, uma picape, né? Que aparece ali no canto da imagem, tá seguindo pela rua normalmente. O motorista, Meire, faz uma manobra ali, parece que encosta, né? E logo em seguida, vocês vão perceber no canto do vídeo também que aparece um segundo veículo. Nesse caso, o rapaz tá conduzindo aí o veículo. Quando ele se aproxima do outro, o outro tá uma fechada ali, coisa muito rápida. O rapaz consegue evitar a batida com o veículo, mas aí passa direto e vai para dentro de uma casa. Pois é, o acidente realmente aí chama muita atenção. O socorro foi acionado, o rapaz aí de 28 anos teve ferimentos leves, ninguém da casa ficou ferido, mas ficou estrago, né? Tanto no carro quanto na residência. Agora, Meire, a impressão que eu tenho nesse vídeo é que o primeiro motorista lá, posso estar errado, mas talvez tentou fazer uma manobra pra entrar na garagem, né? E aí, esse segundo veículo entra no lugar dele. Quer dizer, nessa história, o que acontece é que o primeiro motorista acaba fechando o outro rapaz, que dá uma acelerada ali na avenida, né? Talvez um pouco acima da velocidade. E aí, ao tentar evitar a batida, foi parar dentro da casa. Ainda bem que ninguém ficou ferido gravemente. A polícia teve por lá pra fazer o registro do bolete de ocorrência. Ainda bem, né, Júnior? Mas é um flagrante. Será que foi isso que aconteceu? Provavelmente, né? Ele foi fazer... Faz todo sentido o que você falou. Foi fazer a manobra ali pra poder entrar na garagem, mas fez de um jeito que prejudicou quem vinha, né? Não olhou direito, provavelmente. E aí, pra evitar a batida, o motorista precisou desviar e quem entrou na garagem foi ele. Meu Deus do céu! Tem que ter sempre muito cuidado no trânsito. A verdade é essa.